Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Morelli e bora continuar nossa saga de The Last of Us, parte 2. Enfrentamos aquele baiacu lá gigante, agora bora dar aquela explorada e seguir jornada, né? Deixamos o barco pra trás, não sei se a gente vai voltar no barco, eu tava achando a dinâmica de barco muito interessante. Eu acho que aqui vai ter... tem que ter bastante recurso aqui, peraí, o que é isso aqui? Tem algo aqui, porque aqui tava a batalha e eu precisei de muito item e muita coisa, quando eu tava rodando eu vi que tava tendo coisa demais pelo caminho, deve ter coisa por aqui. Agora isso aqui eu não tô entendendo. Tem algo ali Mas tá bugado? Tem algo ali, tem algo ali Pelo amor de Deus Galera, não esquece de deixar aquele like pra gente manter aquela mediazinha de like de 100 likes pra mostrar que vocês estão gostando E deixem nos comentários suas dicas, só não deixa spoilers e eu leio as dicas, tá? Eu leio as dicas e é graças a vocês que muita kida da gameplay vai sendo... Vai me ajudando, vai me ajudando, hein? É... já deixa a dica aí sobre... vai ser um cofre? Não Ah... Cara, não consigo entrar ali Então vamos abrir... vamos entrar aqui onde eu abri anteriormente Loja de brinquedos... Ghazak Bright Maneiro Aqui, não foi aquele brin... Dando um brinquedinho parecido com esse que é no The Last of Us 1 A gente entregou lá pro... Esqueci o nome do... Esqueci o nome Do garotinho lá Que não teve um final muito bom Não lembro Você assistiu minha saga de The Last of Us 1? Olha que isso, Angry Birds Angry Birds? É Angry Birds, hein Voltamos aqui pra cima Foi, não foi? Eu caí por ali, ó Eu fui abrir a porta aqui e caí Foi isso, né? Mó chuva O que eu fiz? Posso pular? No barco, eu sou pro player Não, peraí Eu tenho que abrir isso aqui, ó Tá bom O nome do episódio é Onda, onda Olha a onda Não, na verdade você já sabe qual é o nome do episódio Só eu que eu não sei ainda Porque eu ainda vou decidir até o final Porque tem muita água pra rolar Entendeu? Muita água pra rolar Caraca Bora pra montanha russa Pra montanha russa Passou uma moto aqui Ok, essa praia invadiu aqui Eita Eita É o mar mesmo Aqui eu sei que a Elia aprendeu a nadar Mas Daqui E O Jess vai salvar Ai, nadar em Passa pro baixo Será que eu tenho que fazer? Como Na vida real Se tiver vindo uma onda Tá vindo uma onda Tem que abaixar, ó Isso Igual na vida real, ó Vem a onda Pra tu não tomar um caixote Tu tem que ser Tu tem que afundar Opa Vem a onda Aí você desce Agora sobe aqui O lugarzinho Bizarro, hein Eu achei que tinha um galho No meio do barco Eu achei que era isso Tá Abby, cadê você? Será que ela tá aqui? Final do jogo A gente se vinga Acabou a saga? É ruim Tem muita água Pra rolar ainda Ah, eu não perco Essa oportunidade O caminho é ali Vai dar aquela de leve Exploradinha, né? Não tem nada, não Porque tá começando A sentir frio E tá começando A andar devagar Nada Tá me dando nervoso Já essa chuva Parece na vida real Não tem nada, não tem nada To battle Perdão Unha miss Unha miss Perdão Unha miss Tá, é pra cá Não tem nada aqui Então bora Tem um lugar bizarro Que eu tenho um coral Dá pra quebrar isso aqui não? Não dá pra passar por baixo? Que ela não deita Vamos subir Aqui é um aquário Aqui é onde eles estavam vindo A gente não tava vindo na roda gigante A gente tava vindo no aquário Onde a Abby tá se escondendo É um lugar ruimzinho Que ela tá se escondendo Quebra nada Tesouro pra gente fazer Umas flechinhas Tacar ali na cabeça Da Abby Notificado Interessante que quando Passa pra um lugar desse Já pensou se na gameplay Você perder esse recurso? Tipo assim Passou pela Tempestade Tempestade Porque Ou o pano Por ter molhado Estraga Sei lá O recurso que você O coquetel molotov Você pete Porque molhou Sei lá Já pensou Coisas desse tipo? Aí é dificultar Talvez não no modo normal Mas aquele modo survival Faria todo sentido Faria todo sentido Tá trancado Dá pra quebrar o vidro não? Quebrou no vidro pô Já fiz isso várias vezes Sempre à vista Suas roupas De... Não Seus coletes laboratoriais E óculos de segurança Google Que legal né Google é óculos Google Logo Google Que é pesquisa Aí o óculos Você coloca o óculos Pra você pesquisar Ahn Luz aqui ó Partiu Parece que tem um caminho Pra direita Mas parece que aqui desce Não Aqui não desce não Só o caminho pra direita mesmo Dá pra ficar em pé aqui? Eu adoro essa parte De ficar saco Caraca Que susto Cachorro? Matou o cachorro Mano Tadinho Eu sei que eu já matei Outros cachorros antes Mas Isso é meio bizarro É meio imoral Tadinho cara Fizeram uma pesquisa Laboratorial Meio bizarro É um hospital Tem que ter suprimento Aqui é um hospital Não tô Um hospital Tô em aquário Então isso torna mais bizarro Ainda o que aconteceu aqui E eu hein Mas é aquilo Se tem um cachorro Correndo atrás de mim Tem gente aqui Aqui tem que ter munição Pô Aqui era onde ele bebia água Tadinho Tava sem ração E sem comida também Comida Coisa pra recuperar a vida Quebrei o copo Só assim Tinha banana Maçã Parece uma cebola Dá uma olhada aqui Owen More Owen Não brinca Um vagalume Cenoura Deixa que a perna longa Aparecer aí Podia trocar de roupa Botar uma roupa mais seca Ah, recurso aqui Que eu perdi É, eu tô dentro Da base deles É A chance de ter arma Aqui é grande É aquele cara Owen Se bem que ele deixou ela viva Cara Que vai usar a técnica Do Joel O que foi, mano Aponta no mapa Onde ela tá E depois você Acho bom O seu mesmo lugar Tá maluca Ela deve tá morta mesmo Não vale a pena Para Vamos conversar Pra trás, porra Aponta onde ela tá Ah, caraca Ele Ele Me diz onde é que está. Não, 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 não. Caraca! Mano, pesado demais! 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 Qual o plano? Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda está viva. É. Está tudo bem? Tem que estar. Não estou com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você deveria estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu estava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Vai achar seu próprio presente. É. Como você está? Estou bem. Estou bem. Obrigado por voltar para me ajudar. Se um amigo está com um problema, eu venho. Você é um bobo. Estou bem. Está certo. Então, eu digo... Que certos amigos não têm jeito. Melhor? Melhor assim. Merda. Eu vou atirar. Para. 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 Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma. Merda. Não. Não. Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez para me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Chegou. Oh. Pai. Desculpa a abreviação de palavrão, galera. Pai. Ai, capi. Quatro anos antes. Vai mostrar agora... A gente vai jogar com a Abby. A explicação... Por que que a Abby... Por que que chegamos naquele momento? Pai. Cara... Isso era meio... Previsível... De acontecer, né? Foi o que eu falei no início. Quando você procura muito sobre a vingança... Um fica vingando... Vinga o outro... Vinga, vinga, vinga... Vai dando uma bola de neve. Porque... Se a Abby tivesse ficado quieta... Não tivesse se vingado contra a Joel... Os amigos dela não tenham morrido. Entendeu? Ai, por a gente agora tá se vingar... Vingar contra ela... Os amigos dela tão morrendo. Um fica vingando o outro... E fica essa bola de neve. Mano, agora como é que vai falar com a Gina, cara? Que a... Que o Jess... Ah, mano. Agora tem que controlar ela, cara. Agora a gente vai jogar com ela. Quatro anos atrás aí. Caraca... Mano, acho... Acho... Eu vou deixar essa parte da... Da Abby criança pro próximo episódio, galera. Porque... Pra gente... Assentar um pouquinho mais as informações. Cara, desculpa... Desculpa pelo... Cara... Desculpa pelo episódio pequeno. É só pra absorver essas informações mesmo. Amanhã às 5 horas tem mais um episódio. E aí eu vou deixar o card pra vocês assistirem, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Valeu! Um agradecimento especial a todos os millions do canal. Seja membro, você também. Clica aí no botão de seja membro. E tenha o seu nome aqui como agradecimento. Nós temos aqui também nossos queridos heróis. Estão aí na tela. E o próximo episódio também já está aí pra você assistir. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!